Dá um sorriso Ai, para de graça Quero ficar só contigo, não vou poder voar Quero que parar pra escritir Se não reflexo é você Aprendendo uma salve Compartilhando Porque parece que na hora eu não vou alentar Eu sempre tive força e não apareceu o bar Como no filme no final Tudo pra descendo Quem foi que disse que pra estar junto Pra cidadã Mas que sempre em mim Que eu tô pensando Eu tô sem mentir Porque eu quero te dizer Ai, eu vi Mas uma vez que te amo Cada um tá tocando com uma nota diferente Ai, gente, tô com frio Acabou Ah, ainda bem Tá, manda beijinho Não, pode cortar Já corta Tá, onde que para aqui?